Suma mudada! Jogando granada de luz! Jogando granada de luz! A liderança é nossa! Dane frio ativado! Perdemos a liderança! Tamo na liderança! Inimigos tomaram a liderança! Às seis horas! Recarregando! B.A.E. aliado se aproximando! Tem um VANT nosso na área! Esse é o cruzador aliado mobilizado! Liberando munição aqui! Trocados! Dois! 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 Recarregando aqui! Bunch aliado online! Bunch aliado online! Bunch aliado online! Semitex chegando! Trocando pentes! Fantasma ativado! Oito pontos para mobilização! Último pente! Solicitando voo de reconhecimento! Entendido! Bunch online na AO! Vant aliado na área! Combustível do Vant acabando! Voltando para baixo! Jogando para baixo! Vant pronto para mobilizar! Tem um Vant nosso na área! Solicitando voo de reconhecimento! Entendido! Bunch na estação! Reconhecimento ativo! Com licença! Vant nos ativados! Temos um Vant nos ativados! Continua! Perdemos a liderança. Bombardeiro português voltando a caminho. VTOL, índice do arco. Ataque de bombardeiro, corre! Missão concluída. Mandou bem. VTOL! 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 Tchau, tchau. 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 Ai, mano. Tchau. 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 Eu te dou cobertura Vant-R inimigo ativo Pacote de ajuda aliado chegando Tem um Vant nosso na área Vant inimigo na área Vant-R inimigo ativo Vant-R inimigo ativo Vant inimigo ativo Bombardeiro furtivo aliado chegando ullagem Um minuto Minuto Muitos Volta pra lá Viu do parque Ai, mas Augustão, não é muito play Pira-me O caso, joga-me Viu do parque Colocado Tugal Tgal Camila Vou colocar essa música pra tocar quando eu ganhar Mata, mata aí equipe Mata, 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 mata Estamos na liderança Perdemos a 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 liderança Entendido Vante na estação Reconhecimento ativo Míssel cruzador no aguardo Míssel cruzador aliado a caminho Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Vante no aguardo aéreo de precisão inimigo Tiger 4 aéreo de precisão inimigo Míssel cruzador no aguardo aéreo de precisão inimigo Míssel cruzador no aguardo aéreo de precisão inimigo Ameo de precisão inimigo Ameo de precisão inimigo Vem o que? Não é de precisão inimigo Ameo de precisão inimigo Alvo marcado, fogo liberado. 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 Estão no ar. Recarregando aqui! Estão carregando eles! Continua! Recarregando aqui! Continua, guardo! Missão concluída! Ótimo! Viagem! Continua! Estamos tirando! Tchau, tchau.